A Polícia Rodoviária Federal vai receber nesta terça-feira uma nova unidade operacional em Sorriso, no Mato Grosso. O investimento foi de R$ 1,8 milhão. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, participará da inauguração. Em 2021, as ações da unidade de Sorriso resultaram em 343 prisões. Mais da metade dos detidos, 162 pessoas, estavam dirigindo após consumir álcool. A medida faz parte do Projeto Nacional de Modernização da Infraestrutura das Unidades da PRF. A previsão é de construir 95 novas unidades ainda este ano. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes. A previsão é de construir 95 novas unidades ainda este ano.